Um baladeiro Um cachaceiro WhatsApp, sempre concessionado Fim de semana, não fico parado Onde tiver balado eu vou carabir Se não tiver eu corro atrás Uma boa barra É bom demais Chegou fim de semana Se não tiver Aparigueira eu sou Eu já tentei mudar Mas aonde eu vou Aparigueira eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Aparigueira eu sou Mas aonde eu vou Aparigueira eu sou Tu sabes como é A carne é fraca Não aguento ver Só quem tá feliz não gritou É forró, bóis E o barulho É nosso É vivo pra vocês Depois de baladeiro vem E aí